O fóssil do dinossauro, o Birajara jubatus, que estava na Alemanha desde os anos 90, foi devolvido ao Brasil e ficará em Brasília até a cerimônia de repatriação prevista para a próxima segunda-feira. O Birajara jubatus viveu há 110 milhões de anos na região do Cariri, no estado do Ceará. Do tamanho de uma galinha, o fóssil é o primeiro dinossauro não voador com penas encontrado na América Latina. Ele estava em um museu na Alemanha. Foram necessários anos de negociações para que o governo alemão determinasse o retorno do fóssil ao Brasil. Na verdade, os fósseis saem do país ou por tráfico ou são levados de maneira inadvertida por pessoas que passam ali. A legislação brasileira considera que os fósseis são bens da União. Não podem ser comercializados e só podem ser exportados com autorização. As devoluções de fósseis brasileiros que foram retirados de forma ilegal começaram recentemente. E a expectativa é que agora se tornem frequentes. A gente teve outros casos, ainda não conseguimos repatriar outros materiais, talvez tão importantes quanto esse. E até porque não fazer parcerias. Olha, o material estava aqui, foi preparado aqui, a gente já tem essas ideias, fazer parcerias para estudar esse material. Agora é hora de voltar para casa. O Birajara Jubatos vai retornar ao seu habitat e fará parte do acervo do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri, no Ceará. Por que esse fóssil aqui é importante? Isso acabou entrando na identidade do povo do Cariri. Aqui os fósseis estão presentes nos cordéis, no artesanato, na culinária, pratos com nomes de fósseis, de eras, de coisas do tipo. Então, tem um traço cultural. O fósseis é também um bem cultural de uma forma muito expressiva. Então, tem um traço cultural.